Bom, gente, eu tenho uma coisa que falar Sabe o filme do Godzilla 2 que eu vou fazer? Bom, não eu, mas sim a mão gigante que está movendo minha boca Por causa que eu só vou ver se minha boca fica feio Então, eu não vou conseguir fazer o filme, eu acho que mês que vem Eu acho que eu vou ter que fazer o filme adiado Tipo, não vai ser mês que vem, provavelmente vai ser em março Ou talvez, um exemplo Abril, novembro Eu não sei, sabe? Tipo, eu tenho que ganhar dinheiro para eu comprar o Godzilla, sabe? Por causa que realmente, eu experimento, eu tenho que ficar em pé Por causa que, olha, esse espesso é difícil pra ficar em pé Ok, consegui Aqui está o Godzilla Aqui está ele Então, ele é meio feio Porque olha como ele é Ele é meio feio Ele não é como aquele outro, já que como é feito de massinha Massinha quando fica meio... Enfim, meio podre Assim dizer Fica meio disminuindo o tamanho Aí fica assim Sendo que antes, essa parte aqui Deixa eu ficar deitado aqui Essa parte aqui Ficava normal Mas como a massinha está ficando seca Não está conseguindo Entendeu? Aí você tem que usar um super bonder Pra eu conseguir deixar isso bonito Mas, mano, o ruim super bonder É que cola meu dedo Tipo, cola mesmo Cola na minha unha, velho Na minha unha, velho É horrível, velho Droga Aí, assim que eu tive a brilhante ideia de eu fazer algo incrível Chamado o Mercado Livre É, o Mercado Livre Essa é a melhor coisa que existe E não, o Godzilla não está falando Olha só Isso mesmo Just Dance O que interessa mesmo É que, bom No Mercado Livre Me encontrei parâneas goteias Eu encontrei o da Neca Que fazia contorabilmente Como o do rato Com minhas pernas Com braços A boca O pescoço A cauda E tudo isso Mas estava mais barato que o o que não não for salvo sabe que não é só pelo mesmo preço estava por cento e noventa mas não é só pessoa 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 de empresa sabe enfim o que interessa mesmo é que tá cara demais velho tá sei que parece para os correntes aqui esse dinossauro aqui tá o 4200 a pelo amor de deus velho eu não tô com saco de comprar brinquedo dia muito cara demais sabe eu tô com saco de pra ver é dá uma raiva quando eu penso nisso velho assim que eu tenho uma brilhante ideia de filtrar o filtro pelo botão aqui que a outra que não vai aparecer por causa disso no mercado livre mas se é um exemplo aí eu coloco o menor preço mas tinha um godzilla que estava por 40 e você falou para que você não comprou esse é muito é muito barato para que você não compra por causa que o godzilla estava feio demais tipo feio mesmo parece o godzilla do filho do godzilla que vai aparecer aqui a imagem aqui ó viu só feio pra caramba velho tipo meu deus velho eu nunca vi algo tão feio na minha vida mas enfim velho eu encontrei um que era do do godzilla 2000 que vai ficar aqui a imagem vai ficar aqui ó aqui e bem é essa mesmo eu tô com uma dor de cabeça para saber como que eu vou fazer esse filme já que tem que fazer um filme por mês então é uma dor de cabeça mas olha pelo menos o canal ele vai ficar sem ele não vai ficar sem ele ainda vai ter vídeo vai ter um montão de vídeo de game play rearte a outra jornada de dinossauros mas enquanto a questão dos filmes agora outra história é uma história diferente velho por favor velho tô com e preciso de dinheiro velho realmente precisando para o ocupar para o meu godzilla então meu violante para aparecer no filme é sério velho eu tô meio triste sabe parece um podcast falando pra caramba mas é no fim do vídeo tchau